Praia das Fontes Pega a vida, pega, pega, quem vai pegar? Pega a lua, pega a sol, pega teu pedaço de mar Portal do Atlântico Praia das Fontes O sol vem do oriente Vem só pelo teu feitiço Iluminar tua gente Praia velha, terra nova Praia doce, praia sal Praia que guarda segredos Boa pé e temporal Portal do Atlântico Praia que guarda segredos Praia que guarda segredos Praia que guarda segredos Portal do Atlântico Praia das Fontes Portal do Atlântico Praia das Fontes Praia que guarda segredos Praia que guarda segredos Praia que guarda segredos Praia que guarda segredos A CIDADE NO BRASIL